Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria estarmos juntos em mais um programa Som do Monte. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. É muito bom estar entrando na sua casa pela TV Canção Nova. Bem-vindo, bem-vindo. Toda quarta-feira, às 22 horas, nos reunimos aqui. Quero acolher você também que me acompanha pelo meu canal do YouTube, Freigilson Barra Som do Monte, onde tenho certeza que muitos aqui encontram um lugar para aprender mais de Deus, para crescer no conhecimento de Deus. Nós estamos aqui para meditar hoje, meditações, pensamentos de José Maria Escrivá, um grande santo da igreja, e com ele nós queremos hoje receber vários conselhos. Você tem percebido que os conselhos de José Maria Escrivá, eles vão se aplicando ao seu dia a dia. Exatamente isso. Talvez José Maria Escrivá seja este grande santo, o santo do dia a dia. E você pode ir aplicando seus pensamentos no seu dia a dia. É por isso que os livros são pequenininhos, para você poder levar para qualquer lugar, porque são pensamentos que vão orientando o seu dia a dia. Você que ainda não adquiriu, você pode adquirir Loja Canção Nova ou Loja Mensageiros. E você já pega os três de uma vez. Caminho, Sulco e Forja. Tá bom? Hoje nós vamos meditar o livro Caminho, de José Maria Escrivá. Então você já pode pegar o seu livro aí. Pegue o seu livro. Nós vamos meditar sobre o livro Caminho. Antes vamos rezar, pedindo que Deus envie sobre nós o Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre cada coração. Vem Espírito Santo dar entendimento. Vem Espírito Santo dar toda a sabedoria. Vem Espírito Santo falar em nós. Vem Espírito Santo, abre os nossos corações para ouvir a voz de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Você que está acompanhando este programa pelo canal do Youtube da TV Canção Nova Você já pode começar a compartilhar esse link Então compartilhe esse link nos seus grupos de Whatsapp Para que mais pessoas estejam aqui com a gente Compartilhe agora, compartilhe Para que você traga mais pessoas aqui para estarem conosco Vamos lá minha gente Pegue o seu livro, pegue a sua bíblia, pegue o seu caderno E nós vamos hoje meditar sobre o livro Caminho Nós estamos na página 34 Parágrafo 42 Página 34 Parágrafo 42 Por que essas variações de caráter? Quando fixarás a tua vontade em alguma coisa? Larga esse teu gosto pelas primeiras pedras E ponha a última ao menos em um dos teus projetos Que pensamento maravilhoso Que pensamento maravilhoso A primeira pergunta que José Maria Escrivá faz para nós é Por que as variações de caráter? Gente isso é algo muito importante O que significa essas variações de caráter? Cada dia você está de um jeito Tem um dia que você está mansinho Tem outro dia que você está muito bravo E você vai tendo variações de humor A gente também podia dizer isso Variações de humor Cada dia você acorda de um jeito Cada dia você está de um jeito E você não tem estabilidade Claro, claro, de fato De fato a vida da gente Ela acontece em várias coisas A gente recebe várias notícias E claro, claro Não tem como a gente ficar de um jeito só A vida inteira Não tem como a gente só acordar Bem a vida inteira Só que Eu tenho que ter uma certa estabilidade Então quando as pessoas Olham para o Frei Gilson Elas tem que Elas sabem O Frei Gilson é assim Ele tem esse jeito de proceder Esse é o normal Esse é o normal dele Então veja É claro que nós não vamos estar igual Todos os dias Mas A gente tem que ter uma certa constância A gente precisa ter uma certa Um certo equilíbrio Por que as variações de caráter? Ou seja Tem pessoas que Mudam muito rápido Mudam muito rápido E qual é o problema disso? É que você nunca sabe como agir com essa pessoa Então você falou com ela de manhã Ela está de um jeito Você fala de à tarde com a pessoa A pessoa já está de outro jeito Você fala à noite Ela já está de outro jeito Isso fica complicado para o relacionamento Então você tem variações de caráter muito rápido Isso não é bom Isso não é bom Você tem que ter uma certa constância Você tem que ter um certo equilíbrio Você precisa Você precisa estar inteiro em si mesmo Porque senão fica difícil E eu digo que fica difícil para os outros Claro, para você também é difícil Mas mais difícil do que para você É difícil para os outros Porque os outros não sabem como lidar É difícil lidar com uma pessoa que muda de caráter E é meio que como um camaleão As pessoas também não sabem se podem confiar em você Porque você tem alternância de caráter Ora você é uma pessoa de confiança Ora você não é de confiança Então fica difícil Fica difícil Então é muito importante que você não tenha esta falha de caráter Que você seja uma pessoa de caráter constante Você tem que ser uma pessoa de constância Você tem que ter caráter o tempo todo Você tem que ser uma pessoa de caráter o tempo todo Você tem que ser uma pessoa de confiança o tempo todo Isso é importante Quando fixarás a tua vontade em alguma coisa? Ou seja, a pergunta de José Maria Escrivá é Você é inconstante Você não consegue se fixar em nada Você não consegue ter constância em nada Você ora quer uma coisa, ora quer outra Então veja, isso é uma falha de caráter Ora você quer uma coisa, ora você quer outra Ora você quer viajar, ora você não quer viajar Ora você quer isso, depois você já não quer Então você não tem, você não tem, você não consegue fixar a sua vontade em alguma coisa O teu caráter é muito variável Repito, ora você quer, ora você não quer Ora você gosta, ora você não gosta A mesma coisa, você gosta um dia, no outro dia você já não gosta E assim não dá, meu filho Você não pode ter essa variação de caráter Você tem que ser uma pessoa constante Você tem que saber o que você quer Você tem que ter uma vontade firme Então qual é o problema dessa pessoa? Essa pessoa, ela não sabe o que quer Ela não sabe quem ela é Ela não sabe o que ela quer Ela tem uma vontade fraca Ela tem um caráter fraco Larga esse teu gosto pelas primeiras pedras Larga esse teu gosto pelas primeiras pedras Ou seja, para de querer só as primeiras coisas As melhores coisas Os melhores lugares Então a pessoa, ela já não fixa bem a sua vontade em coisa alguma Mas quando quer escolher algo, sempre quer o melhor Sempre quer o melhor Larga esse teu gosto pelas primeiras pedras Não é porque é o melhor que é o melhor para você Nem tudo que é o primeiro, nem tudo que soa como o melhor é o melhor para você Põe a última pedra Ao menos em algum dos teus projetos Ou seja, não escolha só o primeiro lugar Não escolha só as primeiras coisas Coloca pelo menos alguma vez As últimas coisas Os últimos lugares As últimas pedras nos teus projetos Não queira só o primeiro E quem ensinou isso para nós Quem ensinou isso para nós Foi Jesus Jesus nos ensinou que nós não devemos escolher só os primeiros lugares Amém? Isso é muito importante Jesus nos ensinou que nós não devemos só escolher os primeiros lugares Então vou terminar esse parágrafo lendo de novo Por que essas variações de caráter? Quando fixarás a tua vontade em alguma coisa? Larga esse teu gosto pelas primeiras pedras E ponha a última ao menos em um dos teus projetos Vamos ler o próximo Página 34 Parágrafo 43 Não sejas tão suscetível Magoaste Por qualquer coisinha Torna-se necessário medir as palavras Para falar contigo do assunto mais insignificante Não te zangue se te Te digo que és insuportável Enquanto não te corrigires Nunca serás útil Gente Esses conselhos José Maria Escrivá estava dando para alguém Então você imagina uma pessoa ouvir isso Não sejas tão suscetível Magoaste Por qualquer coisinha Torna-se necessário medir as palavras para falar contigo Do assunto mais insignificante Não te zangue se te digo que és insuportável Enquanto não te corrigires Nunca serás útil Forte hein Não sejas tão suscetível Ou seja Você não pode absorver tudo para você Tem gente que absorve tudo para si Tudo que o outro fala Tudo que o outro faz Tudo que o outro age Você absorve para si Então não sejas tão suscetível Não sejas tão suscetível Não absorva tudo Saiba separar as coisas Magoaste Por qualquer coisinha Gente aqui nós estamos falando algo importante Quantas pessoas se magoam por tudo Me desculpe mas você não pode ser tão frágil assim Você não pode ser tão fraco assim Então tem gente que a gente Qualquer coisinha magoa ela Tudo magoa Então se tal pessoa passar por você E não falar com você Você já fica magoado O jeito que a pessoa falou Já te deixa magoado E tudo e tudo Tudo te magoa Você se magoa muito fácil Gente isso é ruim Me desculpe mas você não pode ser uma pessoa assim Você tem que ser uma pessoa mais forte Você não pode ser uma pessoa que se magoa fácil não Até porque as vezes a pessoa nem quer te magoar É interessante porque já aconteceu muitas vezes comigo isso Muitas vezes De pessoas um dia Vieram conversar comigo Vieram conversar comigo E elas começam a colocar as mágoas dela Em relação a mim E elas começam a falar coisas Que eu nunca imaginei Eu não vi Eu não percebi Não era a minha intenção Mas ela se sentiu magoada E já foram tantos os fatos Eu me lembro Eu me lembro por exemplo De uma Que uma pessoa disse assim Para mim Eu fiquei chateado com você Eu fiquei magoado com você E eu digo Mas por que você ficou chateado comigo? Por que você ficou magoado comigo? Ah porque enquanto você passou com o Santíssimo na igreja Você não rezou por mim Gente olha isso Eu estou passando com o Santíssimo na igreja E ela ficou chateada comigo Porque eu não parei nela E não rezei por ela Talvez naquele dia ela disse Você naquele dia rezou somente por uma pessoa E você não rezou por mim Uma igreja com mais de mil pessoas Ela queria que eu parasse nela Ela queria que eu adivinhasse Ela queria que no meio daquela multidão Ela fosse Recebesse uma oração particular E claro Eu passei e rezei por uma Que eu senti necessidade Eu falei Eu senti que eu tinha que colocar a mão na cabeça dela Alguma coisa assim Rezei por ela Mas Eu não Eu não vi essa outra pessoa Mas olha isso Ela já ficou chateada por isso Não tinha como eu evitar essa chateação Não tinha como eu evitar essa chateação Outras pessoas podem ficar chateadas comigo Por exemplo Ah Por exemplo acontece muito também Ela quer uma atenção especial Mas naquele dia eu não posso dar essa atenção especial Eu tenho um compromisso Eu tenho um compromisso Então Há pessoas que se machucam Por qualquer coisinha E aí fica muito difícil Fica muito difícil Quando dentro do casamento A mulher se machuca por qualquer coisinha Quando dentro do casamento O homem se machuca por qualquer coisinha Então Qualquer coisa que se fale Qualquer coisa que se diga Qualquer coisa que se faça Ela sempre interpreta Que está me Está Está me machucando E o nosso mundo Está ficando assim O nosso mundo Eu tenho dito isso O nosso mundo Está ficando dodói O nosso mundo Se magoa por qualquer coisa O nosso mundo É o mundo do mimimi Você não pode falar nada Com a criatura Ai me machucou Me magoou É bullying Então eu me lembro Antigamente Numa escola Numa escola Era todo mundo Zoando um com o outro Vou usar até a palavra Que é a certa Que dos jovens Dos adolescentes É uma zoeira Todo mundo Zoando um outro Era assim na minha época Na minha época Ninguém falava Ah é bullying Na minha época Todo mundo zoava um outro Um era mais gordinho Outro era mais magrinho Outro tinha a orelha maior Outro tinha o nariz maior Outro era muito tímido Outro era E todo mundo era zoado E ninguém ficava com esse mimimi Claro uma hora ou outra você Mas depois no outro dia Parecia que Todo mundo é zoado Todo mundo Isso era levado na brincadeira Hoje em dia você fala uma coisa com alguém Ela já se magoa É bullying É preconceito E as vezes é uma brincadeira Talvez uma brincadeira Não tão sadia Mas é uma brincadeira Mas tudo magoa as pessoas Preste atenção no que eu estou te dizendo Não é bom que você seja uma pessoa assim Que tudo te magoa Ou seja Tudo você leva para o mal Tudo você interpreta Que as pessoas querem te atacar Tudo você interpreta Que as pessoas estão te perseguindo Isso faz mal pra você Criatura Isso faz mal pra você Então pessoas que vivem assim São pessoas que não vivem em paz Elas sempre estão magoadas Sempre estão magoadas É nesse sentido que Teresa d'Ávila Santa Teresa d'Ávila Ela falava para as suas monjas Para as mulheres Porque mulher talvez seja mais suscetível ainda a esse tipo de coisa É interessante porque a gente vê que os homens Eles têm Não, claro que não a maioria Não todos os homens, né Mas a sua grande maioria dos homens Os homens são assim Eles brigam Eles implicam um com o outro Mas parece que depois acabou Isso acontece Você veja o homem jogando futebol Veja o homem jogando alguma coisa Eles brigam Mas depois parece que No outro jogo parece que nada aconteceu Estão Já estão comendo juntos Já estão conversando juntos Mulher não Mulher já é mais Ela guarda mais, né A mulher A mulher ela guarda mais A mulher ela guarda mais As mágoas E aqui eu estou falando com você que é mulher Você tem que tomar mais cuidado com isso aqui Porque a mulher tende A se magoar Muitas vezes por qualquer coisinha Agora É ruim tanto para o homem Quanto para a mulher Ela ficar se magoando por qualquer coisa E eu me falava de Tereza Porque aqui Tereza falava para as suas monjas Para todas as mulheres Que abandonaram suas casas Para viver dentro de um convento Tereza dizia Eu quero aqui mulheres barbadas O que que significa mulheres barbadas Ela é como se ela estivesse dizendo Eu não quero aqui freiras Que fica se magoando por qualquer coisa Eu não quero aqui freiras fracas Eu não quero aqui freiras medíocres Que qualquer coisinha te deixa mal Qualquer coisinha te deixa Te deixa magoada Não, não Nós temos que ser fortes Então não sejas tão suscetível Magoaste por qualquer coisinha Torna-se necessário medir as palavras Para falar contigo Do assunto mais insignificante E aí essa pessoa Ela se magoa tão fácil Que para falar com ela A gente tem que medir palavras Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim Ah, eu tenho Eu tenho pessoas que quando eu tenho que falar com ela Eu tenho que medir as minhas palavras É tão ruim Porque você fala Não, se eu falar o que está na minha cabeça O que eu falar o que está no meu coração Se eu falar o que eu gostaria de falar Ela vai se magoar E é claro É claro que a gente não pode falar coisas Para magoar alguém É claro que a gente tem que ponderar as palavras É claro que a gente pode usar as palavras certas Eu não estou falando que você vai falar escrachado Eu não estou falando que você vai falar Para magoar alguém E a pessoa ter que suportar Não Ninguém tem que suportar a sua falta de educação Ninguém tem que suportar as suas palavras sem caridade Não é isso que eu estou falando Agora eu estou falando o seguinte Você vai falar para a pessoa uma verdade Você vai falar para a pessoa a realidade Mas ela não suporta ouvir a realidade Ela vai ficar magoada E aí você tem que ficar medindo palavras Você tem que falar do jeito certo Porque senão ela se magoa Agora a verdade é Eu às vezes vou tomar o cuidado De falar com o jeito certo com essa pessoa Mas nem todo mundo vai saber disso E quem não a conhece Vai chegar falando a realidade Nua, escrachada E ela vai ficar magoada Então não é todo mundo que vai conseguir Não é todo mundo que vai conseguir Falar medindo palavras Ou seja Essa pessoa vai sempre ficar magoada Gente, isso é falha de caráter Isso é falha de caráter Não te zangues se te digo que és insuportável Então esse tipo de gente é insuportável Essa pessoa começa a ficar insuportável Ninguém gosta de estar do lado de alguém Que é muito mimimi Ninguém gosta de estar do lado de alguém Que é dodói Ninguém gosta de conversar com uma pessoa Que está sempre machucada Sempre machucada Tudo que você fala Ela interpreta do jeito dela E ela machuca-se com tudo Com cada palavra Com cada gesto Então ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa assim Ninguém Então não te zangues Se te digo que você está insuportável Não dá para conviver com você Está difícil Tudo que fala te machuca Tudo que faz te magoa E você sempre está magoada E você sempre está magoado Não te zangues se te digo que és insuportável Enquanto não te corrigires Isso nunca será útil Enquanto você não mudar Enquanto você não se corrigir Você não vai ser útil para nada Porque quem é que vai Quem é que vai querer contar com você? Quem é que vai querer contar com você? Desse jeito ninguém Então vamos lá Estão formando uma equipe Para trabalhar na igreja Vamos chamar fulano de tal Ah não Não chama fulano de tal não Porque ela se magoa com tudo Você nunca será útil Se você ficar do lado do mimimi E com isso eu não estou dizendo que as pessoas não vão te magoar Mas veja que aqui eu estou falando mágoas por qualquer coisinha Eu não estou falando de coisa grande não Eu não estou falando de coisas que você deveria até teria razão para se magoar Não, não, eu estou falando de coisinha pequena E aqui está o problema Você se magoa por coisa pequena Não é coisa grande Porque até as coisas grandes a gente tem que ser forte Jesus falou para a gente se alegrar quando as pessoas nos perseguirem Quando humilharem vocês Quando perseguirem vocês E quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês Alegrai-vos e exultai Veja, Jesus pede para a gente se alegrar Jesus pede para a gente se exultar Até mesmo nas grandes coisas que fizerem contra nós Mas olha o absurdo Se até nas grandes coisas eu tenho que suportar Eu tenho que estar alegre Ainda mais nas pequenas Não falou comigo Ele passou por mim Não olhou na minha cara Ei, para, para, para com isso Para com isso Então às vezes Às vezes tem umas picuinhas Eu, para ser sincero Não tenho paciência para ver picuinhas não Se uma pessoa começa a trazer picuinhas para mim Eu olho para ela e falo Ei, meu filho, para de Você está preso a picuinhas Você está preso a besteirinha E às vezes o grupo do WhatsApp Está discutindo a besteirinha Isto é imaturidade Isto é falta de caráter Isto é falha de caráter Ficar preso a coisas pequenas Então é a pessoa que faz A gente tem até o ditado Faz uma tempestade em copo d'água Besteirinhas viram tempestades Palavras que Você nem quis dizer aquilo A pessoa interpretou diferente E virou uma tempestade Você precisa se corrigir Porque se você não se corrigir Você vai ficar insuportável Olha o que o Frei está falando para você Talvez você já está sentindo isso Muita gente está se afastando de você Muita gente não está mais te chamando para nada E a culpa é sua Porque você se magoa com tudo Então as pessoas vão pensar Duas, três, quatro, cinco mil vezes Antes de chamar você Porque você é aquela pessoa Que se magoa por tudo E ninguém quer te magoar Ninguém quer enfrentar A que se magoa por qualquer coisa Você está entendendo Tudo isso estamos falando para o seu bem Você precisa se corrigir Precisa relevar algumas coisas Precisa começar a interpretar as coisas do jeito certo Antes de ficar pensando coisa Então pergunta para a pessoa Meu Deus do céu Quantas pessoas Você não fez nada Você não está pensando nada Aí vem aquela pessoa e fala para você Ai, você está chateado comigo E às vezes Você não fez nada Você não fez nada Isso acontece comigo com frequência também As pessoas perguntam para mim Você está chateado comigo? Mas chateado por que, criatura? Não, é porque Você nunca mais falou comigo Ué Se nunca mais falei com você É porque estou ocupado? Então por que não falei com você Agora estou chateado com você? E na maioria das vezes Eu falo Meu querida Meu querido Se eu estiver chateado com você Se eu tiver alguma coisa contra você Eu vou chegar em você E vou falar E essas pessoas Elas começam a ficar insuportáveis Porque elas se magoam Por qualquer coisinha E eu termino esse assunto Dizendo Você não deve Ficar ferido Nem pelas grandes coisas Segundo Jesus Você deve se alegrar Ainda mais com as pequenas Ainda mais com as pequenininhas Você está entendendo? Sim ou não? E o pior é quando você fica insuportável Dentro da sua própria casa Todo mundo foge de você Todo mundo foge Porque você É insuportável Infelizmente Estou falando com um bom número de pessoas agora E você precisa se corrigir Vamos seguir Página 34 Parágrafo 44 Desculpa-te com a cortesia Que a caridade cristã E a vida social exigem E depois para a frente Com a santa desvergonha Sem parar Até subires inteiramente A encosta do cumprimento do dever Vamos fazer o seguinte Nós vamos para um breve intervalo E a gente já retorna Tá bom? O programa de hoje está muito bom Conselhos preciosos para a nossa vida Não sai daí não A gente ainda tem um tempo E a gente vai continuar Meditando Esses maravilhosos escritos De José Maria Escrivá Um breve intervalo Você que está no canal do Youtube Da Canção Nova Você pode já compartilhar esse link Para chamar mais alguém Para ouvir o bloco final E nós vamos terminar Está uma benção o programa Mas eu tenho certeza Que mais conselhos Vão ser muito úteis Para a sua vida Não sai daí não Daqui a pouco a gente volta Estamos de volta Programa Som do Monte É uma alegria estar com você Vamos dar sequência Nós estamos agora No segundo bloco desse programa E vamos dar sequência Nós paramos na página 34 Parágrafo 44 Desculpa-te com a cortesia Que a caridade cristã E a vida social exigem E depois para a frente Com santa desvergonha Sem parar Até subires inteiramente A encosta do cumprimento do dever Desculpa-te Quando você erra Você precisa pedir desculpa Simples assim Quando você erra Você deve pedir desculpa Com a cortesia Que a caridade cristã E a vida social exigem Ei Ser cristão Exige cortesia Ser cristão Exige que você seja educado Que você seja uma pessoa gentil Ei Não existe esse negócio de cristão Esse cristão Mal educado Não tem como você ser um cristão Mal educado Não tem como você ser um cristão Sem Sem educação Não tem como Não tem como você ser um cristão Sem cortesia O cristão Ele então Se ele erra E a gente erra A gente tem que pedir desculpas Com cortesia Dizer para a pessoa Olha Me desculpe Eu errei Então desculpa-te com a cortesia Que a caridade cristã E a vida social exigem Não só a vida cristã Exige cortesia Mas também a vida social E mais do que a vida social A vida cristã E depois para a frente Com a santa desvergonha Sem parar Até cumprires O teu dever Nós Temos que cumprir Os nossos deveres Não podemos ter medo Não podemos ter vergonha Não podemos parar No caminho Você tem muitos deveres A cumprir E você não pode ficar Na metade No cumprimento Dos seus deveres Você precisa sempre Para frente Você tem muitos deveres A cumprir Você que é mãe Tem o dever de ser mãe Você que é pai Tem o dever de ser pai Você tem deveres No seu trabalho Você tem deveres Dentro de casa Você tem deveres Na igreja Você tem deveres Cumpra-os Vá para frente Não tenha medo Não tenha vergonha Página 34 Parágrafo 45 Por que te doem Essas errôneas Conjecturas Que se fazem A teu respeito A mais baixo Chegaria se Deus Te abandonasse Persevera no bem E encolhe Os ombros Por que te doem Essas errôneas Conjecturas Que se fazem Ao teu respeito Por que que você Fica Dolorido Quando as pessoas Falam coisas Erradas Ao teu respeito Isso acontece Sim ou não Pessoas falam Mal da sua vida Pessoas falam Mal de você E as vezes As pessoas podem Falar mal da gente Uma coisa que é real Uma coisa que é verdadeira E isso já dói Mas dói Mais ainda Quando a pessoa Fala uma coisa Que não é verdade Então acontece Na sua vida Na minha vida Quando as pessoas Pensam algo de você Que não é verdade Falam algo de você Que não é verdade Mas por que que você Se dói? Sabe por que que você Se dói? Porque você Não é humilde Como a gente Não é humilde A gente se dói O humilde O orgulhoso Não quer que os outros Falem dele Mal O orgulhoso Só aceita elogio O orgulhoso Não aceita Críticas E ainda mais Ele fica mais ferido Ainda quando Essas críticas São erróneas Ah mas se você Fosse humilde Se você fosse humilde Você não estaria Nem aí Para que os outros Falam de você Porque veja gente O importante é você Estar do lado da verdade Qual é a verdade? A verdade é que eu não fiz Tampouco me importa O que estão falando Era assim que a gente Tinha que agir Falaram que eu fiz isso Estão falando isso Estão pensando isso De mim Mas eu fiz Não, não fiz É isso que está No meu coração Não, não é Essa é a verdade Não, não é Então pronto Eu não tenho que estar Preocupado com o que estão Falando Com o que estão dizendo Eu só devo me desculpar Eu só devo me preocupar Se o que estão falando Gera escândalo Então por exemplo Se alguém falar que você está adulterando E você não está adulterando É preciso que você resolva essa situação É preciso que você chame as pessoas de canto E fale Opa, vamos resolver isso Você está levantando uma calúnia E esta calúnia vai levantar Contra testemunho Essa calúnia vai levantar um escândalo Vai gerar um escândalo Então aí você tem que tomar providências Porque está envolvido um escândalo E o que o escândalo faz? Um escândalo faz com que outras pessoas possam cair Agora Agora se não vai gerar escândalo Se não vai gerar escândalo Para que se preocupar? Por que te doem Essas errôneas Conjecturas que fazem ao teu respeito? Seja humilde E por que isso é importante? Porque se a gente Meu irmão, minha irmã Se a gente ficar preocupado Com tudo que as pessoas pensam de nós Falam de nós A gente não vive Sempre tem alguém pensando mal ao teu respeito Sempre tem alguém falando mal ao teu respeito Ei Esquece Não se preocupa com isso Esteja preocupado com a verdade Esteja preocupado com a verdade A mais baixo chegaria se Deus te abandonasse Aqui está o problema O meu problema não é as pessoas O meu problema é Deus Eu tenho que estar preocupado com o que Deus pensa de mim Eu tenho que estar preocupado em Deus O problema seria se Deus me abandonasse O problema seria se Deus estiver pensando mal de mim O problema é se Deus estiver falando mal de mim E quando eu digo Deus pensando mal de mim Falando mal de mim Ou seja Deus não aprovando o que eu faço Então esse é o problema Se Deus não aprova o que eu faço Aí eu devo me preocupar Eu devo me preocupar se eu não estou unido à verdade de Deus Aí eu devo me preocupar Agora eu estou fazendo a coisa certa E os outros estão criticando Porque a vida é assim meu irmão, minha irmã Você não é criticado só quando você faz o errado Neste mundo você é criticado quando você faz o certo também Você está fazendo a coisa certa Você está fazendo do jeito certo Como Deus pediu para você fazer Mas mesmo assim você vai ser criticado E de gente de dentro muitas vezes De gente perto de você De gente que deveria entender você Mas não vão criticar Vão achar erro Vão achar defeito Mas se você está na verdade Para que se preocupar? Se você está fazendo a coisa certa Siga adiante Persevera no bem Olha isso Por que te doem essas errôneas conjecturas Que fazem ao teu respeito A mais baixo chegaria se Deus te abandonasse Persevera no bem E encolhe os ombros Não traz tudo para você não Então tem coisa que não vale a pena Você carregar nos seus ombros Por isso encolhe os ombros Tem coisas que não vale a pena você carregar Eu por exemplo Eu sempre fico atento Quando alguém me faz uma crítica Sempre fico atento Pode ser o grande Pode ser o pequeno Se alguém me fizer uma crítica Eu fico de olho Eu abro meu ouvido Porque pode ser Pode ter alguma coisa ali Que eu preciso observar Pode ter alguma coisa ali Que eu preciso corrigir Então a gente corrige A gente leva em consideração Aquela crítica Agora tem críticas Que não serve para nada A pessoa não está baseada Na verdade A pessoa não está baseada No respeito A pessoa só está jogando Ela acha Ela acha determinada coisa Ela começa a falar Ela começa a jogar Ela não tem Clareza da verdade Ela não conhece o projeto Ela não conhece o trabalho Ela está falando por falar Então encolhe os ombros Tem coisas que você não deve Nem colocar nas suas costas Tem coisas que você tem que desconsiderar Nem tudo você traz para você Desconsidere Desconsidere E persevera no bem Ou seja Continua fazendo o que você está fazendo Você está fazendo o bem feito Continua fazendo o que você está fazendo Persevera no bem E não dá ouvido a esse povo Que fica achando coisa que não existe Não está fundamentada na verdade Porque repito Se alguém te corrige Se alguém te critica E este está fundamentado na verdade A gente precisa escutar A gente precisa levar em consideração Olha o que essa pessoa está falando Tem todo sentido Eu vou prestar mais atenção nisso Então a gente leva em consideração Agora tem coisa que Não vale a pena É só para te desanimar Lembra-te que Deus não te abandonou É isso que importa Deixa que os outros falem Deixa que os outros critiquem Leve em consideração Somente críticas Que estão fundamentadas no bem Na verdade Está fundamentada na mentira Esquece Persevera no bem Amém? Vamos seguir Página 35 Parágrafo 46 Não achas que a igualdade Tal como entendem É sinônimo de injustiça? Muita gente pensa Que para o mundo ser justo Tem que ter igualdade Tem que ter igualdade Isso é uma das É teoria de muitas De muitas De muitas realidades Deste mundo Justiça É É tratar todo mundo do mesmo jeito É tratar todo mundo igual Temos que ter igualdade E parece que isso é bom José Maria Escrivá Está chamando a atenção Preste atenção Não achas que a igualdade Tal como entendem É sinônimo de injustiça? Se você pensa Igualdade Igual atos dos apóstolos Que eles tinham Tudo em comum E não faltava nada Para ninguém Isto é positivo Só que não é assim Que o mundo entende O mundo entende Um outro tipo de igualdade Aonde despreza A individualidade De cada pessoa Aqui está um problema Quando você pensa Em igualdade Você despreza A individualidade Por exemplo Eu moro com Nós freis Nós somos em uns Cinquenta freis Sessenta freis Nós não somos iguais Então não podemos Não podemos Fazer uma 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 igualdade Porque senão A gente perde A individualidade De cada freio Cada freio É de um jeito Então não tem como Não tem como Então Essa individualidade Ela é perdida E a gente E muitos pensam Nesse igualitarismo Nesse igualitarismo Mecânico Só que isso Na humanidade A história já provou Que é a fonte Das maiores injustiças E talvez Para você entender bem Basta a gente Pensar no amor De mãe Pensa no amor De mãe Que tem muitos Filhos Ela ama Todos os filhos Igual Assim é uma mãe Ela ama Todos os filhos Mas ela ama Cada filho Um diferente do outro Claro Porque se aquele É pequenininho Ele exige mais cuidados Do que aquele Que está grande Então gente Esse negócio De igualitarismo É perigoso Porque veja O igualitarismo Quer que todos Sejam tratados Da mesma forma Que tudo seja igual Para todos Não é possível Porque você perde A individualidade Veja o amor de mãe A mãe Ela ama Todos Mas trata O amor dela É diferente Para com todos Ou seja Para uma criança Que é pequenininha Ela dá mais atenção Ela dá leite Para o outro Que é maiorzinho Vai lá na geladeira Pega as suas coisas Coma aí Adianta Vá tomar seu banho Mas para o outro Ela tem que dar o banho E não é que ela não ama o outro É porque Cada um é tratado diferente Cada um exige um pouco mais Um pouco menos Justiça É dar Não é dar a todos o mesmo Entenda isso Justiça não é dar a todos a mesma coisa Justiça É dar a cada um O que é seu O que lhe pertence Mas não o mesmo Para cada um Gente Esse pensamento é importante Esse pensamento é importante Vamos seguir Estamos quase terminando Página 34 Parágrafo 47 Essa Essa ênfase E esse ar Improado Ficam-te mal Vê-se que são postiços Procura pelo menos Não os empregar Com teu Deus Nem com teu diretor Nem com os teus irmãos E haverá Uma barreira menos Entre ti E eles Esse ar Improado Ou seja Esse ar soberbo Quando você tem Esse nariz empinado Isso fica ruim Para você José Maria Escrivá Está dizendo Esse 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 Nariz empinado Que você tem Essa soberba Que você tem Não faz parte de você Larga isso Tira esse orgulho Principalmente Tira esse orgulho No seu relacionamento Com Deus Porque não dá Para tratar Deus com orgulho Deus não ouve Oração de orgulhoso Também Tira esse orgulho Quando você for tratar Com seu diretor espiritual Ou seja Não se mostra Que você é o bonzão Que você Tudo sabe Então para que Que você está lá Entendeu? Para que Que você vai buscar A direção Se você sabe tudo Se você não precisa Ouvir nada Então Eu já atendi Pessoas assim Você fala uma coisa Para ela Ela diz Não, não é isso não E tudo que você fala Não, não, não Não é isso não Não é isso não Aí tem hora que você fala Por que você veio aqui então? Se tudo que eu te falo Não é isso É o orgulho Ela sabe tudo Então Tira esse orgulho Para se relacionar com Deus Tira esse orgulho Para falar com seu diretor espiritual Tira esse orgulho Para falar com seus irmãos Tira esse orgulho E vai ter menos barreira Entre você e Deus Entre você e seu diretor Entre você e seus irmãos Tira o orgulho E tudo melhora Na nossa vida Amém? Gente Vamos para o nosso Último pensamento Tá bom demais O programa de hoje Página 35 Parágrafo 48 Pouco firme Ao teu caráter Que ânsia De te meteres Em tudo Obstinaste Em ser o sal De todos os pratos E não te zangues Se te falo Claramente Tens pouca graça Para ser sal E não és capaz De desfazer-te E passar Despercebido A vista Como esse condimento Falta-te Espírito De sacrifício E sobra-te Espírito De curiosidade E de exibição É forte esse aqui Forte esse aqui O seu caráter É pouco firme E aqui nós vamos terminar Com chave de ouro O seu caráter É pouco firme Você quer se meter Em tudo Cuidado Gente que quer se meter Em tudo Você não pode ser Pessoa que se mete Em tudo Não pode Ninguém dá conta De se meter em tudo Quando você se mete Em tudo Você está Você não está colaborando Você está se intrometendo Você entende? Você está se intrometendo E você está Causando problemas Naquele lugar Que você está Naquele lugar Que você está Se metendo Ai mas eu quero ajudar Ai mas eu tenho dom Ei cuidado com isso Não tem essa ânsia De se meter em tudo Você quer ser o sal De todos os pratos Tem gente que na igreja É assim Ela não Ela não aceita Que ela tem que estar Nenhuma pastoral Em duas Três no máximo Não tem gente Que quer estar em tudo Ela quer ser sal De todos os pratos Ei para com isso Para com isso Não é esta tua vocação Não é este o teu chamado Ninguém nasceu Para isso Aliás gente Se fosse assim Nós não precisaríamos Uns dos outros Se você pode fazer tudo Você começa a não precisar De ninguém Ah não Mas eu tenho dom Para fazer tudo Mas cuidado Quando você quer fazer tudo Você está tirando Espaço de alguém Também Ah mas é porque Só eu sei fazer E eu sei fazer Melhor que o outro É mas enquanto você faz Sempre no lugar do outro Você não permite Que outras pessoas cresçam Para com isso Não te zangue Se te falo claramente Não fique zangado Se a gente está falando aqui Claramente com você Tens pouca graça Para ser sal E ainda você acha Que você é o todo 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 Mas Ei Baixa a bola Não é tanto assim não Não é que você é tão bom Quanto você acha Não é que você é tão bom Quanto você pensa Baixa a bola Não és capaz de desfazer Te passar despercebido A vista Como esse condimento Você Se ao menos você fosse escondido Como o sal é Ninguém vê onde está o sal O sal está escondido Não Tudo que você faz Você faz Você tem que mostrar que fez Você tem que aparecer Todo mundo tem que saber Que você fez Meu Deus Isso é ruim Você se mete em tudo Você quer ser o sal de tudo Você Você quer que todo mundo Veja o que você fez Isso é perigoso Falta-te espírito de sacrifício Falta você entender que Você tem que se sacrificar mais E está sobrando para você Espírito de curiosidade E exibição Quer estar em tudo Porque quer saber de tudo Tem gente que é assim Quer estar em tudo Porque quer saber de tudo Porque se você não estiver Naquele grupo Se você não estiver Naquela pastoral Se você não estiver Naquela realidade Você não vai saber O que está acontecendo Então tem gente Que quer estar em tudo Curioso Está sobrando em você Espírito de curiosidade E de exibição Tudo que você faz É para se aparecer É para se aparecer Então no fundo Você não faz para ajudar No fundo você não faz Porque Deus te chamou No fundo você está se metendo Onde não deve No fundo você quer ser O sal Você quer ser o sal De todos os pratos No fundo você faz Tudo isso Porque você é curioso E quer se aparecer Conhece gente assim? Agora cuidado Quando eu pergunto Conhece gente assim? Tenha coragem de falar Talvez seja eu Eu conheço Eu sou assim Eu preciso mudar Tudo isso que a gente Está falando para você É para você mudar Amém? São falhas de caráter Ainda dá tempo De você mudar Então nós não estamos Falando isso tudo Para te culpar Nós não estamos Falando tudo isso Para Para dizer a você Que É não tem mais jeito Não Nós estamos falando Tudo isso para você Para dizer Dá tempo de mudar Muda esse teu jeito Muda esse teu caráter Muda essas falhas De caráter Na sua vida Amém minha gente? Deus abençoe você O programa hoje Foi bom demais Lembrando que Todos os programas Ficam gravados No canal do Youtube Tanto do Freigilson Meu canal Freigilson Barra Som do Monte Está lá Vai lá no meu canal Playlist Programa Som do Monte E você vai achar Todas as pregações Todos os programas E também no Canção Nova Play Você encontra Todos os programas Por que que é bom isso? Vai ver de novo Vou meditar de novo E também vou partilhar Tal pessoa está precisando Ouvir isso Vai mandando Para todo mundo Tá bom? Que Deus te abençoe Até quarta-feira que vem Se Deus quiser Pai E Filho E Espírito Santo Amém